Eita, até a gente tomando banho aqui na barragem, viu? Pulando da ponte. 19 de março de 2023, barragem Kixaramubim. E lá já o drone do canal Desde Viana. Pra mostrar a imagem aqui atualizada pra vocês também, viu? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Coisa linda de se ver, né? Muita água. Graças a Deus está chegando aqui na nossa barragem.